E aí rapaziada, esse vídeo na área mais um vídeo aqui começando para o canal fundinho com a Fiat 147 voltamos com o projeto vendando bocado, então estamos aí com ela novamente, ela de fundo para a gente mostrar um pouco para vocês, porque ela começou a sofrer algumas alterações e acho que dá para mostrar aqui que ela já está com piscas e faróis, para quem acompanha o canal e acompanha esse projeto sabe que esse carro já estava um tempo sem farol e pisca a gente até mostrou aqui no canal que o dono comprou faróis originais, comprou piscas, lente de piscas, mas aí já foi paralelo, mas de boa qualidade, e a gente depois conseguiu aí o dono também tinha em casa também, as capinhas de seta também para a gente poder estar aplicando esse carro, porque tanto o farol que estava nesse carro que era paralelo já estava todo judiado, como as capinhas de piscas também já estavam todas quebradas fora também o suporte dos piscas, onde vão as lentes também estão todas quebradas, então agora a gente conseguiu dar uma finalizada aí na frente, aí a gente vai falar um pouquinho para vocês para você acompanhar um pouco desse projeto aqui, se você não conhece ainda veja que na descrição tem uma playlist com todos os vídeos, se eu não me engano acho que tem mais de 30, 35 vídeos só desse carro aqui, e vão ter muito mais sobre esse projeto, e cada um foi específico a cada parte que a gente pegou, então vale a pena dar uma olhadinha lá de tudo que já ocorreu nesse carro aqui, para você ficar por dentro também do projeto beleza? E ainda tem muito mais coisa para vir, se você curtir, deixe seu like fortalece e ajuda bastante o canal, se inscreva-se no canal se você não é inscrito e ative as notificações, isso tudo é de graça e você dá uma olhadinha aqui embaixo e ver se está tudo ativado aí e já era Siga a gente no Instagram também, desse vídeo e a DC Garage, links aqui na descrição do vídeo para você nos acompanhar e saber de tudo, o mais rápido do que acontece aqui né que é mostrado no YouTube, beleza? Então vou tentar mostrar agora para vocês, está ventando um bocado, pode estar afetando o áudio mas é o que temos, aqui ainda está aberto ainda, mas futuramente a gente vai fechar tudo a gente está em processo ainda, para a gente dar essa finalizada de questão de vento a gente poder gravar com tranquilidade, até mesmo para trabalhar Bom rapaziada, mostrando o carro aí de frente para mim, que já vi há bastante tempo esse carro sem o pisca, sem os faróis, só estava com a grade estava sem o emblema ali, que vamos falar sobre ele o carro agora está totalmente diferente, agora ele voltou a ser um carro novamente e isso é muito bom vamos falar alguns detalhes aí, primeiramente dos faróis que estavam no carro os faróis eram até esse aqui, esses aqui são os faróis paralelos que estavam no carro só que eles já estavam bem judiados, estava sem a capinha de proteção aqui não tinha mais trava ali dentro, estava tudo solto já estava com os plásticos quebrados, do outro lado também então está aqui também, estava tudo quebrado e aqui ele usava lâmpada de LED, o carro ele já, se não me engano, já está até no documento lâmpada de LED e tal, só que aí não iluminava bem então tinha esses problemas aí dos faróis paralelos com lente de vidro então por isso que vieram os originais que aí a gente até mostrou no canal, ó, são Arteb eles levam a lâmpada ainda bi-iodo que a gente já instalou se eu não me engano, não sei se a gente fez um vídeo das lâmpadas bi-iodo aqui se eu fiz o vídeo eu vou deixar também aqui na descrição para você poder acompanhar mais uma das partes do projeto mas ele já está com a lâmpada bi-iodo lá dentro de 100 watts então faróis originais, tanto esse como outro que já dá outra cara de novo para o carro aqui foi aplicado a lente de paralela só tinha essa, tinha algumas lentes aí no mercado mas estavam pedindo um absurdo na lente esse cara aqui foi paralelo também só que aí a gente acabou pintando ele de preto porque tinha um que era preto e tinha um outro que era cinza aí para padronizar a gente pintou de preto e aplicou um verniz fosco para ficar parecendo plástico ainda não ficou do jeito que eu queria mas já ficou muito bom e já acompanhou com um pisca aqui no carro que já deu essa cara esse lado aqui ele não está muito bem alinhado aqui está um pouquinho mais já alinhado aqui com o farol aqui, rapaz, essa parte aqui está um pouco para dentro ainda tem que mexer lá no carro mesmo tem que fazer uma adequação no carro para poder jogar essa lente aqui um pouquinho para fora e ela poder ornar um pouco melhor até porque esse para-choque aqui também não está alinhado lá está mais perto do farol aqui está mais longe tem esses pequenos detalhes e essa grade aqui ela estava sem o emblema Fiat ele já tinha esse emblema Fiat dentro do carro então para a gente aplicar ela aqui e ele não perder esse cromado aqui dele aqui que vocês estão vendo o que foi feito também foi a mesma coisa do que foi feito na pintura da capa aqui que sustenta a lente foi preparado e fomos aplicar um verniz fosco e assim vai preservar muito mais esse acromado aqui que vem na peça que já não é de muita boa qualidade você vai lavar o carro vai ficar passando esponja aqui determinadas vezes isso aqui tudo vai sumir vai virar tudo azul então para proteger um pouco mais e durar um pouco mais então foi feito isso aí para poder dar uma segurada aí porque se eu não lembro agora acho que a grade é original não lembro agora para ser sincero então foi aplicado e ficou bacana esse símbolo aqui Fiat ele é paralelo mas de muita boa qualidade também com exceção da parte aí do cromado que não é tão de boa qualidade nem é um cromado na verdade é um cinza tal enfim uma das outras coisas que eu estou fazendo isso ali é mais aquele tapete ali está mais para tampar ali que ele já tem a entrada de ar mas a entrada de ar não está com a caixa original então se chover entra água entra água no motor entra água dentro do carro que está tudo sem a capa a gente vai estar colocando mais para frente ele ainda está sem painel ainda está uma bagunça mas aqui nessa parte para quem lembra aqui passava uma penca de fio agora não está passando mais quase fio nenhum todo o farol como o pisca receberam um chicote novo tanto o farol também que recebeu um chicote preparado para a lâmpada que ele está usando tanto também para o soquete da lâmpada também foi observado também foi colocado um de louça para poder aguentar a potência da lâmpada e isso tudo a gente tem os vídeos aqui lá na playlist dá uma olhadinha lá na playlist que a gente mostrou isso tudo porquê que a gente estava colocando o conector de louça e aqui também bem legal que aqui se a pessoa precisar tirar o farol tanto o pisca se tem os conectores aqui que eu já comprei na cor preta as fiações mais grossas porque a fiação original é um e meio aqui já foi um fio de dois e meio para o farol e um e meio permaneceu para ir aqui para o pisca porque aqui o pisca ele virou luz de posição também então eu deixei tanto a luz de posição para botar o original no farol tanto a luz de posição para usar aqui no pisca mas como o dono gostaria de continuar a usar o pisca como luz de posição para ele ficar com aquele conjugado bonito ele já veio com uma adaptação de luz de pingo aqui dentro a gente manteve então a gente só deu aquela melhorada aí no chicote e ele já está meio que pronto para esse lado aqui para a gente tirar aquela fiarada que passava aqui só vai passar para um lado só então ainda não coloquei no lugar porque falta mais coisa para passar aqui eu estou vendo ainda se eu vou encostar ou vou levantar mas normalmente eu vou querer levantar porque se esse chicote ficar encostado aqui no radiador é muito provável que ele vai derreter esse corrugado aqui que não aguenta muito calor então a ideia é que a gente vai colocar algumas coisas aqui para manter esse chicote aqui em cima ele não está 100% ainda pronto mas já está no caminho mesma coisa aqui algumas coisas que a gente vai fazer da injeção programável também desse carro aqui esse aqui já tem a gente está etiquetada sensor de pressão de óleo já tem aqui esse carro aqui ele leva uma injeção programável está 100 mas vamos atualizar o dono quer atualizar aqui está uma fiarada maior porém já liberei bastante coisa aqui também de fios originais aqui e tal que já está saindo esses aqui já estão saindo tem os fios aqui que já estão na lateral que também já estão quase saindo fora e a gente está mantendo a mesma coisa aqui desse lado chicotinho do farol chicotinho do pisca o chicote que passa lá do outro lado para interligar aqui isso aqui são os fios para a gente poder interligar os dois faróis então está tudo encaminhado aí tudo crimpadinho tudo bonitinho para a gente estar podendo fazer ventoinha vai ter o seu próprio e a gente está seguindo com elétrica aqui tem algumas coisas que a gente está escrevendo para a gente poder colocar porque a gente está mexendo com o caixa de fusível também e a gente tem que ver se está tudo funcionando então está tudo no caminho aqui fiarada está toda aqui ainda e depois quando a gente acabar tudo a gente limpa tudo mas assim é o que temos aí de atualizações ainda tem um suportezinho para fazer aqui do radiado que isso aqui vai ser mole nem lá do outro lado tem seria mais aquela igual da Uno de pegar uma travinha e segurar aqui mas esse não vai rolar porque ele não tem então a gente vai tentar criar um suporte aqui tipo aquele rebite que tem rosca não sei o que para a gente poder criar um suportezinho e botar então esse é o andamento que está sendo não consegui acabar muita coisa hoje acho que é da Ré se não me engano mas é isso aí então assim essas são as atualizações do carro por enquanto vamos ter muito mais coisas mas tem que acabar essa elétrica para a gente continuar a fase da parte de relays que foi trocada a caixa de fusível desse carro e muito em breve vai vir a nova injeção para a gente poder fazer o chicote dela também arruma tudo ali e a gente prossegue com a programação normal e é isso rapaziada espero que vocês tenham curtido para vocês poderem acompanhar novamente o projeto da Fiat 147 e é isso o peixinho está bonito mas é isso aí então se você curtiu dê seu like se inscreva no canal ative o sininho e é isso aí beleza tudo aqui mais uma vez você olha aqui embaixo para ver se está tudo ativado aí e você deixando seu like fortalece para caramba o canal então até o próximo vídeo estamos juntos valeu e aquele abraço tchau